Já tentei encontrar estrelas No céu que não contassem Nossa história é impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é maior do que tem o batato No coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que perdeste a memória Teria o coração Ainda que essa parte da história Seja sólida De você Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez Não vou desistir De nós dois A primeira vez que falamos de amor